Essa é a tânsneirinha, ou tânsna, né? É o seu nome vulgar de planta, afim também conhecido como cardo morto, né? Ela nasce em terreno baldeio, beira de estrada. Ela dá um excelente adubo verde, né? Que melhora, para melhorar o solo, né? É, ela é abundante nos quintais, cresce em campo cultivado pelas quais tem preferência, né? Mas aparece também em campo oculto, né? E à beira de caminhos, né? Ela tem um crescimento bem rápido, né? 40 dias, né? Ela já está florescendo, né? A semente organiza-se em uma espécie de cabeleira, né? Que é facilmente empurrada pelo vento mais fraco, né? Se der um vento forte, então, nossa! Nós paramos o mundo inteiro. Cada planta pode produzir até 2 mil sementes, né? A semente pode germinar de imediato ou permanecer em dormência por 2, 3 anos, né? É uma beleza essa planta, né? A nocardo muito para ela, né? Eu uso ela quando nasce bastante assim. Quando ela sorta aquela florada, antes de sortar a semente, eu corto e passo no... Eu bato ela na... Pico bem ela, pico bem ela e misturo ao solo, que dá um excelente adubo, adubo, né? E misturo no solo, né? Dá um excelente adubo, né? Eu já fiz isso muitas vezes com ela, é uma planta, é uma beleza de planta, né? Excelente adubo orgânico, né? Ela tem o nome de tânsneirinha, tânsna, e também usa aí o carna morta, né? É uma beleza de planta, né? Bom, vamos ficando por aqui, falou, beleza? Fechando, vou, 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 vou...